Quem geralmente começa o estilo de vida minimalista e inicia pelo destralhe. Eu acho um início bacana porque o destralhe ajuda muito a pessoa a começar a entender como utilizar a mentalidade minimalista para diversas áreas da vida. Isso acontece porque no momento do destralhe, ela vai sempre ter que observar as coisas e entender se aquilo realmente deve continuar na vida dela, se aquilo tem alguma utilização, se aquilo é importante, se aquilo é essencial. E no momento que ela percebe que aquilo não vale a pena ficar na vida, ela vai fazer o que? Ela vai descartar de forma certa, ou doando, ou vendendo, ou mesmo jogando dependendo do estado da coisa. Então, todo esse processo de pensamento vai fazer ela ir se treinando para poder utilizar esse mesmo raciocínio em diversas outras áreas da vida. E eu sei que o primeiro destralhe acaba sendo o mais complicado, o mais pesado, porque é muita coisa para se fazer, é muita coisa para se movimentar, mas é normal. Não tem jeito. Realmente, o primeiro destralhe é bem trabalhoso. Os próximos destralhes que vão acontecendo na sequência vão ficando cada vez mais fáceis de se fazer. Mas o fato é que realmente é no primeiro destralhe que as pessoas acabam muitas vezes parando no meio ou logo no início e desistindo, achando que não vão conseguir, desistindo não só do destralhe, mas desistindo de ter uma vida mais leve, uma vida com significado, uma vida minimalista. Por isso é muito importante saber por onde começar, porque dependendo do que você escolher para começar, vai determinar você ficar impaciente, você ficar cansado ou cansada muito rápido, e desistir. Então escolha de forma correta o início, o processo que você vai fazer o destralhe da sua casa, porque isso vai fazer uma tremenda diferença entre ter sucesso ou não nesse primeiro destralhe. E é justamente sobre isso que vamos conversar nesse vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de assunto, Basta escrever Vida Leve nos comentários que eu vou entender e criarei novos conteúdos como esse para você. Olá, tudo bem com você? Eu sou Roberto Kirizawa e como você sabe, eu escolhi o minimalismo como o meu estilo de vida. Hoje vamos conversar sobre a forma mais fácil de se começar o destralhe da sua casa. Porque recentemente eu fiz um vídeo falando a forma errada de se começar, por onde não começar o destralhe para não ter o problema de não dar certo. E nesse vídeo as pessoas solicitaram para então eu falar, comentar, o meu ponto de vista de como começar o destralhe, de qual a melhor forma de fazer esse processo acontecer e ter menos risco de acabar não terminando por cansaço, por desistência. Então o vídeo que eu fiz comentando por onde não começar o destralhe, eu vou deixar disponível na parte superior desse vídeo, logo lá na parte final. No final desse vídeo você vai ter acesso a ele. O primeiro local que eu indico para você começar o seu destralhe, o destralhe da sua casa, é pelo banheiro. Porque o banheiro é um local pequeno, é um local que você vai conseguir terminar aí no máximo em um dia inteiro de trabalho. Muitas vezes ali, uma horinha, duas horinhas, você já deu conta de tudo. Então você vai ter rapidamente um visual diferente para o ambiente da sua casa. Vai ter uma pequena conquista rápida. E isso ajuda muito na motivação. Fora isso, as pessoas da casa também vão notar. Isso também faz com que as pessoas comecem a perceber a mudança que vai acontecer dentro de casa. E isso é muito legal. Essa pequena conquista é o primeiro marco que ajuda bastante você a conseguir, então, prosseguir nessa caminhada, nesse processo para o destralhe da sua casa. O segundo lugar que eu recomendo para você começar o destralhe da sua casa é no seu guarda-roupas. O guarda-roupas não é uma conquista tão rápida. Vai demorar um pouco mais. Mas por que eu indico ele? Porque você já teve a primeira conquista rápida do banheiro, então você está motivado, motivado a dar o próximo passo. E nas roupas, ninguém vai ter influência sobre você. Ninguém vai ficar reclamando se você está destralhando alguma coisa que ela gosta ou não. Então, ali é seu domínio, é seu território. Você pode, então, treinar a sua mente naquilo que eu falei logo no começo do vídeo para começar a entender o que é essencial para você, o que é importante, o que não se está utilizando, o que pode sair da sua vida, o que não tem mais utilidade. Esse tipo de pensamento é muito importante ser treinado e as roupas são perfeitas para isso. Em alguns momentos, você vai ficar com uma certa dificuldade de entender isso. Mas é aquela coisa que, conforme vai fazendo, vai se aprimorando. E como, geralmente, as pessoas têm muitas roupas, é o momento de realmente aprimorar esse conceito e essa forma de pensar. Uma coisa que eu acho também bastante legal na hora que você faz o destralhe do seu guarda-roupas é tirar uma foto do antes e do depois. Porque você vai, então, ter aí a sensação de que realmente fez um bom trabalho e vai poder até mostrar para as outras pessoas da casa para começar a fazer elas sentirem essa vontade também de organizar, arrumar suas coisas. Mostrando, olha só que bacana, olha como estava meu armário e resolvi dar uma geral, resolvi dar uma destralhada nele e olha só como ficou. E também, de lambuja, você vai se sentir muito mais leve. Vai sentir que seu dia começa muito mais produtivo. Porque, ao se deparar com o armário, na hora de você trocar a roupa para começar o seu dia, você vai ter um armário totalmente arrumado, vai ficar fácil de encontrar suas roupas e isso ajuda bastante na sua motivação para continuar com o destralhe. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo e ver o minimalismo de uma forma totalmente diferente, já curte o vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho para me ajudar a espalhar a mensagem. O terceiro lugar que eu recomendo para começar o seu destralhe é na sala, na estante da sala. Por quê? É mais uma conquista rápida. Geralmente, as estantes da sala, elas têm quinquilharias, têm coisas para destralhar, mas não são tantas. Dá para fazer aquilo em uma horinha, duas horinhas no máximo. E aí, então, é mais uma conquista rápida que você tem. É um lugar que as pessoas passam bastante tempo, ou seja, todo mundo da casa vai perceber, vai notar um ambiente mais limpo, mais leve, mais agradável, vai ajudar essa contaminação para o bem das pessoas, terem, então, mais vontade de manter o ambiente organizado. e você, de lambuja, vai ficar, então, super motivado, super motivada a continuar com o destralhe. E o quarto lugar que eu recomendo, então, para fazer o destralhe é a cozinha. Após ter algumas conquistas mais rápidas, chegou a hora de uma conquista um pouco mais trabalhada. Na cozinha, você vai ter a opção de fazer ali o destralhe das coisas, também com umas roupas, sem muita encheção, sabe? Sem muitas pessoas reclamando que vai destralhar alguma coisa que elas não gostariam que fosse destralhada. Então, é uma coisa que você pode ter mais autonomia. E também, nesse momento, você vai aprender um conceito importante, que é dividir para conquistar. Ou seja, divida, pega partes da cozinha para fazer de cada vez. Determine por dia uma gaveta ou uma porta do armário e vai fazendo assim gradativamente. Dessa forma, você vai aprendendo a controlar a sua ansiedade. Porque esse é um dos maiores obstáculos que nós temos quando vamos fazer qualquer coisa, né? Inclusive, o destralhe. E o destralhe, por ser, principalmente, o primeiro destralhe, por ser muito demorado, muito trabalhoso, muitas pessoas acabam deixando de lado por falta disso, né? Por falta de saber conter a ansiedade, trabalhar esse ponto que é muito importante, não só para fazer o destralhe, mas também é um ponto muito importante para a gente treinar para a nossa vida. Esse controle da ansiedade, saber que as coisas têm que ser programadas e serem feitas paulatinamente até a conquista do objetivo. na cozinha você vai treinar isso. Cada partezinha, cada gaveta, cada armário, cada porta do armário sendo feita gradativamente e vendo a conquista sendo acontecida. O legal também é que na cozinha é um local que nós convivemos bastante, nós usamos muito, então é fácil de notar que está se melhorando o ambiente. É mais um ponto que você vai ficar muito satisfeito, muito satisfeito quando terminar. Vai ver como a cozinha ficou mais harmoniosa, mais leve e principalmente mais fácil de encontrar tudo na hora de cozinhar. O quinto ponto que eu recomendo a destralhar são os livros, porque é novamente mais uma conquista rápida. Você vê que eu estou alternando conquistas rápidas com conquistas um pouco mais trabalhosas para que você não perca a sua motivação. No caso dos livros, existem pessoas que se adaptam muito bem à leitura em tela, como é o meu caso, e tem pessoas que não. Tem pessoas que amam de paixão a sua coleção de livros. Nesse caso, se os livros te fazem feliz, não é necessário descartá-los. Descarte, talvez, os que você não goste, mas não é necessário descartar a sua coleção. Porque uma das premissas para a gente determinar o que é essencial, o que é importante, o que deve ser mantido, é saber se aquilo realmente te faz feliz, aquilo realmente tem um significado importante na sua vida. E para muitas pessoas eu sei que os livros têm. Então, no caso dos livros, se a pessoa, se você é esse tipo de pessoa que tem essa coleção e ama ela de paixão e não quer desfazer de nenhum deles, tranquilo, pode mantê-lo. Agora, se você é uma pessoa como eu, que se adapta muito bem à leitura em tela e que os livros acabam atrapalhando no quesito espaço, no quesito manutenção, arrumação e limpeza, aí chegou a hora então de você descartá-los, destralhá-los, então doando, vendendo para o sebo, fazendo, dando o destino que você acha melhor. E um ponto que eu acho muito importante colocar aqui, que para mim os livros são essenciais, são de extremas necessidades para a gente evoluir, para adquirirmos conhecimento, mas os livros físicos, no meu caso, que gostam muito de estar viajando, que nesse caso, por exemplo, estou vivendo uma temporada no Japão, para trazê-los para cá seria impossível, porque os livros fazem muito volume, e são muito pesados. Eu tive que vir para cá apenas com duas malas, que é o que a companhia aérea permite, então eu tive nesse momento que identificar o que realmente é essencial na minha vida para poder trazer. E nesse caso, os livros, eu optei por trazê-los da forma digital, ou seja, na nuvem, eu colocando os livros de forma digital numa biblioteca na nuvem, na internet, eu tenho acesso a eles de qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar que eu esteja, seja numa fila de banco, numa sala de espera, de consultório, ou viajando para um outro país, vivendo uma temporada em outro país. Isso que me fez pensar, digitalizar todos os meus livros. E após esse quinto item, que são os livros, você está pronto, está pronta para encarar todo o resto da casa. E aí, é claro, esteja preparado para controlar a sua ansiedade, esteja preparado ou preparada para enfrentar alguns desafios que vão aparecer aí nesse meio do caminho. Porque, conforme vamos andando com destralhe, nós vamos nos deparar em algum momento com destralhe de coisas que são difíceis. e é por isso que eu fiz essa ordem. Porque nós não devemos começar com destralhe, por exemplo, com coisas que têm um significado emocional para a gente. Porque, se a gente pega logo de cara esse tipo de coisa, nós ficamos paralisados. Por exemplo, fotos. Se você começar a descartar direto fotos, todas as fotos que você for ver vai te remeter a bons momentos, a boas lembranças, e você vai acabar destralhando nada. Fora que vai gastar muito tempo com isso. Então, deixa isso para o final. Porque, dessa forma, a sua mente vai estar mais treinada, você vai estar com a mente mais aguçada de como deve proceder com o seu destralhe. Outra coisa emocional também que eu costumo falar para deixar para o final são as coleções. Independente se é uma coleção de livros, uma coleção de carrinhos de metal, de bonecas, ou qualquer coisa do tipo. As coleções costumam ter valor sentimental que, antes de fazer esse tipo de destralhe, você tem que estar com a sua mente mais treinada para isso. E também eu acabo falando para deixar para o final coisas que sejam extremamente trabalhosas, como o descarte de papéis. Nós costumamos guardar muitos papéis e destralhar logo de cara o papel é batata da gente desistir logo no começo. Quartinho da bagunça é outra coisa que é muito difícil para começar. Depois, quando você já está no embalo, já está indo para o final, pega um quartinho bagunçado, fica muito mais fácil, sua mente está muito mais preparada, você está com um controle maior da sociedade. Eu, por exemplo, o meu primeiro destralhe demorou três meses. Eu tive que fazer meu destralhe durante os fins de semana. Durante a semana eu não tinha como fazer devido ao trabalho. Então, eu pegava os fins de semana para fazer o destralhe aos poucos. Imagina, no começo, a minha ansiedade em querer terminar logo aquilo. É muito propício para a gente acabar desistindo, falando, ah, não estou conseguindo, não vai dar certo. Mas, ainda bem que eu consegui persistir e fui até o final porque, olha, depois de terminar o destralhe eu vi que valeu muito a pena e tenho certeza que você também vai perceber isso. Os próximos destralhes que vão acontecendo vão ficando cada vez mais fáceis. Não só pela sua mente mais treinada, mas também porque realmente vai ter menos coisas para mexer, menos coisas para destralhar. Mas o fato é que sempre é importante você de tempos em tempos fazer um destralhe porque muita coisa que antigamente o seu antigo eu achava que era importante, o seu novo eu vai achar que não é mais importante. E é isso que é legal, essa evolução. Ver essa evolução acontecendo é muito legal e é importante de a gente perceber e conferir sempre que estamos no caminho certo e estamos caminhando sempre um pouquinho mais em direção aos nossos objetivos, rumo aonde a gente quer chegar. Se você achou que este conteúdo teve valor para você e pode ajudar alguém que você conheça, compartilhe como demonstração de carinho. Muito obrigado e até a próxima! Tchau!